E aí galera, aqui com vocês Mamacoplace Já vamos direto passão já Ajudando aqui nossos amigos Rip Nicolas e Red Rafa E junto com meu parceiro de sempre Roronoplace Roronoplace tá ficando famosinho Tô com medo dele me esquecer Me levar pra trás Eu nem sei porque que eu vim pra essa vez Uai, pra ajudar nossos queridos inscritos rapaz Eu tô de Kung Fu Warrior Uai, mas você tá de Buda também Mãe, mas Kung Fu Warrior parece que não dá dano Como que não dá? Não dá Ah, o que dá dano aí é o Sharkman, né? Karatê, né? Ae, boa, boa Vamos para o próximo Nossa, próximo É emoção É emoção de estar jogando com vocês meus inscritos E lógico galera, sempre que eu puder aí Se vocês quiserem uma ajudinha em raid Eu não prometo sempre porque Eu tenho outros a fazer também Mas sempre que eu puder, viu? Deixa aí nos comentários Se vocês querem ajuda pra raid Ai é Tô sendo empurrado Roronoa É normal É normal É normal Olha Nossa Senhora Agora eu fiz um 360 aqui plantando bananeira Legal Depois você vê nos vídeos Ai é Ai é Oh man Boa, boa galera O Hipnicolas tá Cuidado o Hipnicolas Tá na metade Vou escrever aqui Vai com calma O Hipnicolas Vai com calma O Hipnicolas O Jodem pelo server Boa E aquele Bob lá O God Bob? Acho que ele saiu, mano Ninguém tinha a cor rosa Vem lá galera Pra quem tá O vídeo inicial era A gente acho que O cara lá do servidorinha Invanável Colocar o Hipnicolas A gente ia gravar Derrotando ele Mas Faltou a cor rosa Ai não deu certo No que? Não comprar? Não, mas Deixa eu colar aqui Deixa que nós resolve Certo Até porque essa Eu não sei nem Que que eu fui Porque essa vai Tá atrapalhando Lógico que não Você tá dando dano Lógico que tá Roranoa Ah, ô louco, meu A gente já tá na terceira ilha, já, mano Eu tava desacostumado Você não lembra que teve uma vez que nós dois conseguimos? Não, eu tinha acertado Não tinha, mano A gente conseguiu, nós Foi nos acréscimos, sabe Na bacia das almas Mas nós dois conseguimos Só que aí acaba o supermano, né Ah, sim, aí, ó Agora é a ilha 4, ó, tá vendo Ih, não tem erro, não E não, o Minho tá fazendo o break step aqui, ó Ele sabe que ele vai pra frente ou vai pro lado Aqui eu já tô muito dando, nem eu Tanto eu quase não dou dano Não, mas de boa, mas de boa Faz o que você puder Só fica vivo, só Entendeu? Pelo, já já eu fico com 5 mil de vida Não, então, aí você dá uma segurada, entendeu? Eu não Igual eu falei pro RIP NICOLOS Eu falei pra mim, eu nem sei o que eu tô fazendo Ah, você vai ganhar fragmentinho Mil fragmentinho pra conta Me falaram que eu não ia fazer essas troças Mas aí eu já pôs muito bem, mano Ué, mas você tava pré-combinado? Não tava, não É que aí os caras falou, o God Bob falou que ia invocar o RIP NICOLO, né Aê Opa Tate aqui Aê, boa Tem um aqui Um safadinho Um Buda safadinho Outro Buda safadinho Aê A última, GG Não, RORONO Vamos lá, mano Você vai dar dano, vai, mano Mano, eu não tô com vida Tá bom Deixa aqui o RIP NICOLO e o RIP NICOLO RIP NICOLO Mas tem que eu só lá Uma raid Com o Karate lá Com o Charmini normal Normal, beleza Vai ser desafio, hein Da manhã eu queria tirar o tempo assim Beleza, nossa senhora Dá muito dano, dá muito dano, meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu retiro o que eu disse RIP NICOLO Fala aí, você nem tá com Oi, nossa senhora Já foi quase metade Meu Deus do céu Meu Deus do céu Também é burro de um outro acessório É verdade, meu Nossa senhora Agora eu no bem mesmo, hein Tá, mas ó Tamo de boa, tamo de boa Ai, meu Deus Então, mano Agora não dá pra eu colocar acessório Ai, é Pera aí É, eu vou, eu vou Pera aí Deixa eu colocar Qual o acessório que eu tô Nossa, eu ganho que aquela capa lá Do barba branca do primeiro mundo Não vai ajudar muito, não Vai, tudo bem, tudo bem, tudo bem Ai, meu Deus do céu Ah, já coração, amigo Tá, posso voltar pro campo de batalha Vamo, 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 vamo Vamo, vamo Vamos eliminar os capanguinhos Ai, é Ai, é Vamo, 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 vamo morrer Vou falecer Vou falecer Vou falecer Meu Deus do céu Deixa eu dar uma respirada Breathe, breathe Isso, né? Que você nem... Meu Deus do céu Nossa senhora Meu Deus Depois dessa, ela não tem que cair o nosso super-humano Beleza, beleza É, eu não tenho super-humano Mas eu Ah, beleza Então Ai você vai ser de grande ajuda Só falta o boss, eu acho Nossa senhora Ai, eu vou de beise Nossa senhora Nossa senhora Não vai de beise não, hein Não, não, não vou Olha, eu ainda tenho muito medo Tem, tem Não, mas ele não deve ser o despertado Peraí que eu tô precisando me recuperar aqui E eu que tô lutando com o super-humano Será que o Hipp Nicolas ainda tá ou ele ficou lá na ilha? Ah, ele ainda tá não, ele tá, ele tá Nossa, mano Hipp Nicolas, você é maluco, mano Você é maluco Um golpe que ele te acertar já era, mano Vamos lá, vamos lá Recuperei Ó, boa E eu ganhei uma extra de merda Não, cuidado, Roranô Manela Nossa, é verdade Agora que eu tô usando a Buda Eu posso despertar Despertar o quê? O golpe dela O último? É, acho que é Ascension Mas você tem uma extra-preço? Ah, eu não tenho É verdade É, já vou comprar É, já vou comprar Aí, comprei 4 mil fragmentos Ó, pronto É, maravilha GG Será que dá pra eu fazer mais um giro? Pera aí Mais um Mais um não, né Um giro Aí eu vou aproveitar e trocar de capa, galerinha Bom, não vou pausar porque tá bacana Eu encontrei o Cia Bilis Cia Bilis Cia Bilis Vou lá tentar matar ele Certeza, Roranô? Quanto que custa? Quanto que custa? Ah, eu já que eu entendi Nossa, vai estar me custando 301 mil Cê é louco Deixa eu pegar a minha capa Esse é o bom de nunca mais o pano de olho Eu vou pegar aquela capa vermelha, né, Roranô? Tá sacanagem Essa merda Qual que você recomenda eu pegar? Eu não tenho ela Ah, eu vou pegar a Red Spike lá Ela é bonitona Nossa, é causa do bonito É Não, ele E o que eu não tirei? Olha o JD Qual que o JD não fica aí? Que eu ia mudar isso pra ele Deixa eu ver se me resetando vai dar certo Vai, ah, beleza Eu tenho o JD Sim Se o JD quiser Mas eu também tenho Ah, você também? Ah, mas você não tem pouca fruta? Tem, mas... Então... Vamos fazer uma trilha aqui com outro inscrito nosso O grande JD Ah, cadê os caras? Sumiram Os caras sumiram Me deixaram aqui Aí, o JD JD Acho que ele quer a Ice, né? Aí, JD Não, não vai Vai, quem é isso? Quem é isso? Quem é isso? Quem é isso? O JD Hápia, por favor O que é isso? Vai, ele falou que eu tenho tudo? Eu te dou ela Olha o Red Rafa Fala Red Rafa É verdade Olha o Red Rafa tem a massa Aí já acho que ele vai trocar com o J ali Tamo indo as Lipe Nicolas Nossa mano Olha ele é ruim Ela tá bugada? Sabe quando não dá pra gravar? Ah sei, sei Que ela fica se aproximando Não, você foi pra gravar e ela some Ah, não mano Mas aqui ó Você foi aqui É bastidor viu gente É bastidor Não se Não achem ruim Você foi no gravar A iniciar agora É, não mostrar novamente Por isso que agora vai dar Isso aí galera Vamos pra próxima Uma Rambly Vamos pra Rade Deixa eu falar aqui Ah, vamos pra Rade? Vai, Ju Uai, põe o super humano Ajudar nosso querido Lipe Nicolas Cadê o portal? Onde tá o portal? O bichinho é muito bom O portal sumiu Ah Vai deixar um like Se inscrevendo no canal Porque Porque Não sei Mas vai ter lugar pra nós? Porque senão O J atadê vai ir? Eu acho que vai Senão eu fico de fora nessa Você não pode ir Ah, vão vocês Pode ir J atadê Eu vou Cadê? Pode ir Não, não Pode ir Pode ir J atadê Cadê o J atadê? Pode ir Vai lá mano Vai lá Tá bom Vai, só vou Beleza Vou mais essa Mas eu não falei eu Não, mas é só pra eu terminar Mais essa Aí E vamos que vamos Agora sim Roronoa Saúde Roronoa Amém E vamos que vamos Agora Nossa Senhora Agora o Nicolazão Já tá com ela Despertada Aquele primeiro Aquele primeiro golpe Apelão Que dá mais resistência Não é verdade A hitbox A hitbox Da Buda Aueca Não é bugada Nossa Senhora Por isso que até agora Eu não troquei Só vou trocar Quando atingir O level máximo E tiver uma no inventário Ou se até lá Eu tiver condição De comprar com Robux Aí Iceland 1 Criared 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 Já tem aqui O safadinho Vem cá Vem cá Pum 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 Aqui Aqui O safadinho Lá vem os caras De Spike Pra me levar Lá pro mar Eles acham que eu sou Uma oferenda Pra me levar pro mar Vamos 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 Tipo Tipo Vamos Tipo Tipo Vamos Vá 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 Nossa Senhora Ô Rapaz Mas esses Spike Zero Esses Spike Zero Aí Iceland 2 Criared Vamos Pra Third Onde Que é Third Aqui Onde Tem um É Onde Tem um Castelo Parece um Castelo De areia Não Você acha que eu Põe o meu gráfico Enquanto Roda muito Mal Ô Loco Mano Eu Eu ponho No máximo Mano Roda Como Roda Bem Quando a bateria Não tá pouca Roda muito Bem Roda muito Não Roda bem Não O teu celular É melhor que o meu Não É O meu Só tem mais espaço Entendeu Não Não Necessariamente Só quer dizer Que ele é mais Econômico Eu fui lá Acho que eu falei Abombrinho É Tô Venendo Melhor Mamar Que você fala Nele Nossa Nossa gente Já Estamos Bem Demais Bebezão Ensina Bebezão Vamos dar de mamar Pra esse bebezão Que o problema dele É fome Problema Por que você fala Deu vontade Deu vontade Eu sou Engraçado Alegre Comidão Desvertido Nossa Falei desvertido Ninguém se diverte Assistindo Ah Tá Escreve aí nos comentários Se vocês se divertem Assistindo meus vídeos Que o Rodonome Provocou agora Galera Ah não Com certeza Mas aí também Mas aí também Né mano Ó Aí é covardia comigo Que aquele lá é o rei De humildade Ah É sinônimo 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 de humildade Mano Um dia nós vai Quem sabe nós tínhamos condição Também de ser assim E eu levando dano Pula pula pipoquinha Ah Não é mimico Vai Hombre Hombre Que passa Hã Vem sim Que passa O que Eu estou aí Hablando Mimico Mimico não Mas aí O meu nome é mamaco Não é mimico Não é mimico Eu não sou mamaco Que fica fazendo mímica Entendeu O nome do canal Não é mimico É mamaco Não Vai mudar Eu sou mimico Mimico Três Aí eu vou fazer mímica Ok Agora eu tenho que tomar cuidado Que minha vida já está na metade Já Ainda mais com esse boss Ai 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 Ui 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 Os caras podem me levar para o inferno Mas eu também levo eles Porque o meu nome é bom Você vai cair Atirando Uhum Soldado bom Eu estou que nem o Nicos Sei Não estou permitindo Na minha vida Eu só estou engluchando Viu Agora eu vou pensar Pelo amor de Deus Soldado bom é aquele que cai atirando Fala ai É Vamos eliminar os soldadinhos dele primeiro Se é que é É possível Não é assim Soldadinho de bom Entendeu como ele Esse feixe de luz Olha só Deixa eu dar uma Deixa eu dar uma respirada Beleza 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 Que eu quero Mais frio Deixa eu dar aquela Aquela respirada Pá Vou morrer daqui um minuto Não vai não Não vai não É só você respirar É igual eu estou fazendo Não tenho vergonha não Não tem vergonha não Ele me deu um Como fala Ele me deu um soprão No meu ouvido Minha cara Minha cara Vai Vamos pegar esse boss Ai Ai Agora só está o boss Estou nem vendo a vida do boss Nossa senhora Aê Nossa Você nem acertou com ele Mano Claro que acertei Então Por que eu não ganhei Do super Por que eu voltei aqui Eu já desbloquei Todos os gols Ou tem mais um Será que tem mais um Um Não Mas você sempre vai voltar Daqui cinco Não Era habilidade cinco Cinco mil fragmentos Agora sim Eu tenho todas desbloqueadas Ah é A única golpe que eu não tenho É essa última Que eu desbloqueei Está vendo Maravilha Mano Vou terminar com gira Eu também Eu também Você me mentou né Ah Mentira Eu também Eu também Eu também Eu também Vou virar Para fechar Com chave de diamante Chave de lata Quê? Ué Certeza que vai vir coisa ruim Com chave de ouro Ou não Coisa ruim Coisa ruim Coisa ruim Coisa ruim Coisa ruim Tô até falando Ó Entendeu Não é spring Não não Spring Spring Vamos ver Vamos ver Olha o spring Ó Certeza Vamos ver É agora hein galera Aproveitando Aproveitando Antes de mostrar Peço seu like A sua inscrição Seu compartilhamento Ajudar o canal Viu Vou bater em você Ó spring Falei spring Lembra hein Nossa Pior ainda Amor de Deus Só sim Eu não tenho um minuto De alegria Nesse jogo Eu tenho E o bombe É verdade Um minuto não Porque nós fomos Vários Vários pvp E ele ainda Tá de amigo Comigo Bom galera Mas Eu me diverti Demais gravando Esse vídeo Ajudando meus inscritos Nas raids E é isso aí Que eu tô falando Deixa aí nos comentários Quando vocês quiserem Uma ajudazinha aí Quando eu puder Beleza Eu não acho justi Eu sou F1 Trepontinho Beleza galera É isso aí Até o próximo vídeo Tchau tchau Tchau